38 e 40 para o ataque, o time do Palmeiras outra vez piqueires Pra Danilo, pra Dudu de primeira Vem ganhar na cara do gol, vai fazer Caçapa! Gol! 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 Do Palmeiras! Rafael Veiga Abre a lata Do Awali Do jeito que o Palmeiras Gosta, incisivo Letal Rouba a bola em 3 toques do fundo do gol A bola tocada de primeira Dudu craque Dudu vê antes, o Dudu é o inferno Inteligente Toca de primeira, bota o Veiga na cara do gol Ele bateu mascado, tira do goleiro A bola vai mansinha pro fundo do gol Gol! Gol ao Viverde em Abu Dhabi Gol da esperança da fé Do time de palestra Itália Do B3 campeão da América Rafael Veiga decisivo Predestinado Letal Palmeiras Rápido pro fundo do gol Tá aberta a porteira Um, um para o Verdão Zero para o Awali Maurício Ferreira O primeiro gol do Palmeiras em mundiais de clube da FIFA E de um jogador que tem estrela Que marcou o primeiro na vitória No título da Copa Libertadores da América Pra cima do Flamengo Em Montevideo no ano passado Bola do Danilo Encontrou o Dudu Um totózinho do camisa número 7 Colocou o Veiga em profundidade Nas costas do Rami Rábia E aí mostrou o faro de goleador Não é à toa que foi o artilheiro do Palmeiras Em 2021 Abre o placar aqui no estádio Alna Rian O Palmeiras tá na frente Carimbando por enquanto A vaga pra decisão Marcelo Duol É a transição rápida Que a gente sempre falou do Palmeiras E o que trouxe isso pro Palmeiras É esse tempo de trabalho do Abel E a compreensão dos jogadores O Veiga de frente Ele tem uma boa visão de jogo O Dudu Vem fazendo um bom jogo Vem participando Num toque só Deixou o Veiga na cara do gol E mesmo com a perna direita Que não é o seu forte Ele chuta ali meio mascado Meio sem força Mas acaba abrindo o placar De um time que buscou o gol Um time que tem mais posse de bola Que criou mais Tentou criar mais E que dominou praticamente O primeiro tempo inteiro A ideia agora é o Aoli Sair um pouquinho mais E deixar o campo Pro contra-ataque Desenho se inverte Nessa reta final Do primeiro tempo O time do Aoli Tentou sair aqui com a Aft Aperta a bola pra Piqueires De lá Vem Palmeiras Letal, rápido Veiga, calcanhar Pra Dudu Avança Rony vem pro comando Dudu leva Na direita A Tanara Pode bater, pode bater Golação GOL Do Palmeiras É do Bernal Palmeiras rápido Danilo Veiga Um leve toque de calcanhar Ode parte O puxou, marcação Dudu leva na grande área No pico da grande área Ele invade Ele olha Ele vira um ângulo E dá na gaveta Uma porrada Uma porretada No meio do gol, batendo o goleiro, subiu e entrou Dudu, craque O Sonic Verde define a vaga do Verde no Mundial de Clubes Dudu, Dudu, a esperança que pulsa no estádio Alnayan e no Brasil inteiro Palmeiras grande, Palmeiras tricampeão da América Perece respeito, porque o futebol brasileiro tem história O futebol brasileiro tem tradição É a construção que faz do Palmeiras o clube que é Dudu, Dudu vai pra rede, assina na Band News FM Aqui é o Dudu, dedico esse gol à galera ao Viverjo na sintonia da Band News FM Palmeiras, minha vida é você, aquele abraço Aqui é Brasil, aqui é Palmeiras, Maurício Ferreira E na descida rápida, devolveu na mesma arma tão utilizada no primeiro tempo E encontra o Monte Rei também pelo Awali Essa bola passou pelos pés do Rony, soltou pro Veiga, que de calcanhar deu um passe pro Dudu Que encontrou uma avenida aberta pelo lado esquerdo, defensivo do Awali Entrou na grande área e soltou uma bomba de perna direita, sem chances pro Alilotiv fazer a defesa E aumentar a vantagem, ele que teve que sair do Palmeiras, não participou da conquista da Libertadores de 2020 Ficou fora do último Mundial, não jogou pelo Verdão, está de volta Venceu a Libertadores e jogando pela primeira vez uma partida de Mundial com a camisa do Verdão Faz 2x0 aqui no estádio ao Narriã O Palmeiras está próximo da final, Marcelo Duroa O Denilson Até agora só um time jogou, o primeiro tempo impecável e o início do segundo tempo com a cara do Palmeiras Esse segundo gol foi um segundo gol com a cara do Palmeiras Transição rápida, com qualidade e uma excelente finalização de um cara que já estava na história do Palmeiras Agora está muito mais feimado o nome dele, depois desse segundo gol, desse golaço do Dudu Está perto para o Verdão, a vaga no Mundial de Clubes da grande decisão O lugar que sempre foi seu, Palmeiras Termina o jogo O Palmeiras Não, a Sociedade Esportiva Palmeiras Está na final do Mundial de Clubes Para construir uma história diferente Para encarar um gigante europeu de frente De peito aberto Palmeiras 2, ao ali zero A primeira página está escrita